Salve, salve minha família! Firmeza total, meu mano! É o seguinte, acabei de chegar aqui no meu estúdio, no meu home estúdio e hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou mostrar pra vocês aqui todo o meu estúdio, o que que eu tenho, o que que eu quero ter ainda um dia além disso, mano, eu tô fazendo uma reforma ali numa outra parte ali do estúdio e aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer como que tá, tá meio bagunçadinho ali, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu pretendo fazer ali certinho e como vai ficar e aí futuramente nos próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês aí o processo disso, tá ligado? Não sei se vocês curtem, se vocês curtem esse tipo de vídeo, assim, tipo, processo da construção do estúdio fala aí no comentário pra mim, porque daí é interessante eu saber, porque daí eu faço mais, tá ligado? desse tipo de vídeo. Vamos que vamos! Então é o seguinte, mano, pra vocês entenderem aqui, onde que é isso aqui? Eu moro aqui em Maringá, tá ligado? Maringá, Paraná Eu fiz esse estúdio aqui, mano, no fundo da casa da minha namorada, que era minha namorada, hoje é minha esposa, né? Hoje a gente mora em outro lugar, mas ela morava aqui com os pais dela, tá ligado? E tinha uma salinha, um quartinho aqui, abandonado, só guardando bagunça Aí eu peguei e aproveitei, conversamos, tudo certinho Falando, quer fazer um estúdio? Demorou, partiu Peguei firme e comecei a trampar nele O que que eu fiz? Eu tinha uma bateria, mano Eu sou baterista, pra quem não sabe eu sou baterista, tá ligado? E aí eu precisava, mano, que tivesse o isolamento acústico, tá ligado? Que é não vazar som daqui de dentro pra lá pra fora Nem pra atrapalhar ali o meu sogro e minha sogra E nem pra atrapalhar ninguém, o vizinho, nem nada E nem de lá pra fora, de fora pra dentro, né mano? Pra nenhum caminhão passar fazendo barulho aí E me atrapalhar nas gravações aqui dentro, tá ligado? Então o que que eu fiz, mano? Fiz uma salinha dentro dessa sala Então aqui é uma sala, é um quarto, tá ligado? Vou mostrar detalhado, calma aí E dentro disso eu fiz uma outra salinha aqui dentro, na metade Vou virar aqui agora e já vou mostrar pra vocês Vamos lá Então aqui, família, ó Esse é o meu estúdio, ó Tal, 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 tal E eu fiz essa salinha aqui, ó Essa sala com parede drywall, tá ligado? Então aqui, ó Tem a sala normal, parede aqui, parede lá Daí vai lá pro fundo É 6 metros por 4, acho Alguma coisa assim E aí, aqui na metade da sala Eu fiz essa outra salinha Que a gente entra aqui pelo lado, ó Ó, a sala vai até lá no fundo Aqui é o cantinho da bagunça E aqui é a sala que eu vou reformar Que eu falei pra vocês, ó Pode ver que tá tudo bagunçado Aqui fica uma bateria minha Vou colocar uma foto aí, ó Então, essa bateria aí, ó Eu aluguei ela Então ela não tá aqui agora Aqui eu coloquei umas folhas aqui, ó De bíblia, mano Pra dar uma decorada monstra, tá ligado? Salmos, tal, tal, tal E é isso Fizemos uma janelinha Pra ter uma visão lá comigo Ó, quem for gravar aqui dentro Entendeu? Então o que eu vou fazer aqui nessa sala, mano? Ela já tá da hora, tá ligado? Tá pintadinha, bonitinho Com a decoração ali A bateria fica aqui Ela tava dando problema de... Eu já usava essa sala Do jeito que ela tá aqui, tá ligado? Colocava um painelzinho ali Igual tá ali mais ou menos Esses colchão aí Colocava meio encostado E já conseguia usar Só que o quê? Essas paredes aqui Lisas, mano Tava dando muito problema E as gravações de voz De bateria O que for Tava ficando ruim, tá ligado? Então o que eu fiz, mano? Eu achei isso aqui na rua, mano Pra você ter ideia Na verdade, um amigo meu Nem perguntou pra mim Não sei se ele vai ver esse vídeo E tava jogando fora, tá ligado? Ele tinha na casa dele E tava jogando fora Sorte que no dia que ele tava jogando fora Eu passei lá Peguei essas espumas, tá ligado? Então tem várias espumas aqui Já economizei na espuma Eu ia comprar mesmo, tá ligado? Aí acabei não precisando comprar Então eu vou colocar nas paredes aqui Nessa aqui Vou colocar aqui Eu não sei certinho como eu vou fazer ainda E naquela ali Mas eu acho que eu vou colocar Tipo assim Da metade pra cima, tá ligado? Ou da metade pra baixo Pra ficar metade normal E metade espuma Então eu não sei ainda Mas eu vou colocar aqui Essa aqui eu vou deixar assim Só na decoração mesmo Só pra dar uma matada na reverberação Tá ligado? Então é isso, família Essa aqui é a salinha tal Que a gente mandou fazer Como que a gente fez? A gente fez Ela é duas Duas placas de gesso Tá ligado? Aí tem 60 centímetros De lã de rocha No meio E mais duas de gesso Lá do outro lado Entendeu? Então é duas de gesso Daí lã de rocha no meio Duas de gesso Do outro lado Tá ligado? Pra fechar E assim foi Aqui todas as paredes E o teto também Tá ligado? Aí eu fiz essa Mandei fazer Essa janelinha de vidro Própria de acústica Tá ligado? E a porta também Mandei fazer Mandei fazer No lugar que fazia a porta Que é com Ela é grossa E ela tem Tem lã de rocha Aqui no meio também Comprei uma borrachinha Aqui também Pra isolar bem Ela fechar E ficar bem Vedada Não passar som nenhum E ajudou bem Então mano O problema do isolamento acústico Isso aqui me ajudou muito Se eu falar pra você Que é 100% Eu tô mentindo Porque mesmo tocando Uma bateria ali Mesmo você dando Um grito lá dentro Eu consigo ouvir aqui fora Mas lá fora Na casa Ou lá na rua Você não consegue Ouvir nem a pau Tá ligado? Então eu consegui O que eu queria Que era não perturbar Muitos outros assim A bateria ainda assim Sai um pouco lá fora Mas bem pouco Em comparação Do que tava sem Essa sala aqui Melhorou muito Muito, muito mesmo E aí pra tratamento acústico Que é diferente A gente tratar O que a gente tá ouvindo Aqui dentro Que é o que eu vou fazer Lá dentro com as espumas Tá ligado? O que eu fiz? Eu fiz esses painéis Esses painéis pretos Eu mesmo que fiz Foi mó da hora Faz muito tempo atrás Já nem lembro que ano Que foi que eu comecei A fazer isso aqui Faz uns Uns 3, 4 anos atrás Tá ligado? Então eu fiz esses painéis Aqui Como que eu fiz? Na cagada Olha pra você ver Eu não comprei nada também Só comprei Quer dizer O tecido e a lã de rocha Mas as madeiras Eu achei Eu tava passando Em frente a um banco do Brasil Se você der sorte Aí na sua cidade Onde você mora Você passa nos bancos E esse banco Ele tava trocando Os ar-condicionado Tá ligado? E os ar-condicionado Ele vem numa estrutura Toda de madeira Todas as Eu passei e vi assim Nossa Não é possível As madeiras novinhas Tá ligado? Os caras jogam tudo fora Aí eu emprestei A caminete de um amigo Aí meu pai Acho Fomos lá Pegamos E aí eu vim Eu tudo sozinho Tá ligado? Então como que funciona? Eu só fiz uma estrutura De madeira aqui O tamanho dela É mesmo normal Daqui Uma madeirinha aqui Outra madeirinha aqui Outra madeirinha aqui Aí forrei com Um tecido cortado Exatamente do tamanho aqui Fui grampiando O tecido lá atrás Pro forro né mano? Pra lã de rocha Não cair pra lá Aí beleza Coloquei lã de rocha Dentro E aí fechei Com o tecido Tá ligado? Só grampiei também Bem esticadinho Pra ficar bonitinho Assim ó E show de bola Aí pra pendurar aqui Mano Só peguei Esse parafuso Coloquei ali E esse aqui Pra pendurar Tá ligado? Esse aqui é o baixão Baixão do amigo meu É um baixão tipo É tipo um Streamberg aqui Do Brasil Tá ligado? Mas ele comprou lá Na Espanha Ele é da Espanha Ele foi embora E deixou de presente Aí pra gente De lembrança Ele vai voltar ainda Vamos buscar ele Captador Bartolini Pra quem conhece aí Tá ligado que é bom Armarinho da bagunça Cubinho de baixo É o que eu tenho Um cubo de baixo Inclusive eu tenho que arrumar ele Ele queimou Esse sistema pra trás Mas é muito bom Dá pra tirar um somzinho Tá ligado? A gente faz uns ensaios Aqui de vez em quando Vamos aqui pra parte Da técnica aqui Demorou? Vamos começar com o computador O computador é esse aqui Ele é um Mac Mini Tá ligado? É só esse quadradinho aqui Só hoje Entrou três alunos Pro meu curso Mano Graças a Deus Tá cada vez mais gente Entrando aí E o rapaziada Tá gostando demais Tá ligado? Tão aproveitando Tão evoluindo pra caramba Com o conteúdo Que eu tô passando lá no curso Então se você é beatmaker Mano Dá um check aí No primeiro link Da descrição, mano Porque o bagulho Tá ajudando muitos caras aí Pra você ter uma noção, mano Se liga nessa ideia aí Que o meu mano André Um aluno lá do curso Passou Me mandou o vídeo esses dias Se liga aí Salve galera Aqui quem fala é o André Tô aqui pra falar hoje Do curso Beatmaker 1.0 Do meu mano Pepa Beatmaker Mano Zica dos Beat aí Então O curso é bem massa Me deu uma base teórica Bem massa Me ensinou algumas coisas Algumas dicas Alguns detalhes Que acrescentam muito Na hora de você produzir um beat É bem da hora O curso acrescentou muito Na minha caminhada A procura de fazer os beats Fica pesadão Mano O Pepa aí Que é Zica dos Boom Bepa O Luka Tiro nos Boom Bepa É muito doido Acrescentou muito E recomendo aí Todo mundo fazer Pode fazer Que o bagulho é louco E vale a pena mesmo Você sai Fazendo um beat muito doido Demorou? É nóis Espera aí também Que você possa entrar Pra nossa turma Pra nossa família Que Tenho certeza Que só tem agregar Aí pra você Demorou?